O líder religioso, o senhor tem esperança para esse país? A esperança não pode acabar, e eu estava vendo, acho que sentia falta, não vi nenhuma referência, se saiu ou não me lembro, sobre a questão do financiamento das eleições, que era um dos pontos bastante... Parece que a proposta do Jair, o que eles querem, é um misto aí. Um misto, público e privado, continua como está. É, continua como está, mas havia muita discussão. Talvez entre o público, né, de forma legal agora. Legal, de forma legal. Realmente o povo brasileiro está muito confuso, há muitos equívocos. A igreja tentou dar uma colaboração com aquelas folhas de assinaturas sobre a reforma política, nem todos entenderam e houve muita reação, mas ali estavam muito claros pontos fundamentais para que houvesse realmente uma reforma política. Quais seriam esses? Quais os que o senhor acha são os pontos principais que uma reforma política teria que ter? Os pontos principais seriam a reforma política, era a campanha por uma reforma política democrática e eleições limpas. As pessoas nem foram ouvidas, né? Nem foram ouvidas e também não sabiam. E um dos pontos centrais era como fazer, que mecanismos institucionais deveriam ser assumidos pelo povo para coibir os abusos e a corrupção, né? Porque a questão do financiamento das eleições é algo que, na base, já contribui para um processo eleitoral um pouco corrupto, né? Eu considero o que o deputado disse. Talvez a gente não precise tanto de uma reforma política, e precise também, mas precisa de uma reforma dos políticos. É, eu via que pode ser um ideal muito distante, mas seria uma das partes da reforma política, seria uma constituinte exclusiva para a reforma política. E aí era o momento de, depois de 20 anos de um processo democrático tão louvável, depois da luta do povo para a conquista da democracia, e agora seria o momento de aperfeiçoar esta democracia. Essa constituinte exclusiva era, inclusive, uma sugestão da presidente Dilma Rousseff, né? Pois, isso mesmo. Porque como é que a própria Câmara agora vai administrar ou vai advogar em causa própria, e muitas vezes contrariando os seus próprios interesses? Então, ninguém vai legislar contra si mesmo, né? E, às vezes, não é contra si mesmo, mas é contra também, é contra a favor de si, contra o povo, né? Contra a população. Contra a população. Então, isso é muito certo. Voltando ao encontro que começa agora, dia 27, na Escola de Governo, que vai discutir o Nordeste, 60 anos depois do primeiro encontro que aconteceu em Campina Grande, o que é que a Igreja pretende entregar para o governo federal? Tipo assim, normalmente se faz um encontro, tem uma carta de Natal, uma carta de alguma coisa, com propostas, vocês estão discutindo uma agenda para 2016? O que é que vai ter essa agenda? Olha, normalmente, pela experiência que temos nesses encontros, há toda uma temática, uma discussão, os temas que serão apresentados, questões hídricas, questão de políticas públicas para o Nordeste, uma série de pontos. E aí, depois das conferências apresentadas, a comissão dos anais, que se encarrega de fazer todo o relato, dali se tiram as conclusões, se elabora uma carta, um documento que seja uma memória e também uma proposta daquilo que foram as discussões a serem entregues a quem de direito. Quem pode participar desse evento? Olha, as inscrições são abertas ao público, não há restrições, nós já temos mais de 350 inscritos, tem sido muito bom, e é gratuito, aberto, há um interesse muito grande de estudantes, de gestores, de pessoas que estão encontrando nesta oportunidade, um momento para ver o Nordeste retomar a sua história e as próprias lideranças políticas, que certamente não teremos tantas, mas certamente é uma contribuição visível e consequente para a situação do Nordeste hoje do país.